Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Tenente Coronel Ailson, comandante da base aérea do Recife. Eu mantei com o Irã, o Lúcio de Pedreira. A gente veio fazer uma doação pra gente, pra contribuir com os nossos irmãos do Sul. E a gente tá necessitando aí de caixas e fitas pra separar, pra triar toda a roupa que tá sendo doada pra mandar lá pros nossos irmãos. Então, ele veio aqui fazer essa doação e eu agradeço esse apoio, a solidariedade e essa empatia que ele tem pros nossos irmãos que estão precisando tanto, vá no Sul nesse momento. Obrigado. Obrigado, pessoal. E aí, galera, peço por favor, ajudem vocês aí, peço a cura do Sul, se precisar, ajudem de todos. Vai dar certo, se Deus quiser. Obrigado. Isso aí, abraço. Receba! Receba! Obrigado, meu pai, de fim do Espírito. Amém! Tchum! Não pulei. Receba, vai! Tchum, enarroca os pais! Ho, 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 ho! Minha tropa, vocês querem que eu faça vídeo com qual jogador agora? Eu já fiz com o Ibra, com o Brahim e com o Vavovic. Vocês querem que eu faça com quem? Bota aqui isso. Pode dizer aí, que eu vou atrás pra nós fazer, pra nós trazer aqui pra galera. Pra vocês. Pode dizer, pode botar aí, pode escrever aí. Ho, ho! É! É! É!